E aí galera, beleza? Sou eu mais uma vez e hoje vou fazer um unboxing, como vocês estão vendo aí no título, de umas cartas que eu pedi aqui na Illusionist, pedi algumas cartas e vai vir em outro pacote aí que eu comprei um Uncut Sheet, né, que é o cartão sem cortar das cartas e é isso aí, ele vai chegar depois porque veio num pacote separado, então vamos começar logo aqui, abrir aqui, abrir, acabou de chegar, eu fui buscar agora lá na portaria e eu tô bem ansioso, caralho, quebrei meu camivete, velho, camivete quebrado, mas foda-se, né? Vamos abrir aqui Vamos começar, aqui eu pedi um Arcane branco, um preto, dois Black Tigers, são, é meu baralho favorito, é um artifício mini, branco, Tundra e um roxo, aí tem um artifício azul, segunda edição, um LTD roxo, um artifício esmeralda, segunda edição, um rounders deck, e é basicamente isso que eu pedi, e aqui veio tudo que eu pedi, né? Veio aqui, ó, o papel, tudo certinho Bom galera, como vocês podem estar vendo aí, eu tô que nem um louco procurando alguma coisa, é porque eu pedi um artifício roxo que tava fora de estoque e não chegou Eu mandei um e-mail, eles me responderam, falaram que tava sem estoque e devolveram o dinheiro Então é isso aí, clique em gostei, se inscreva no canal, e é isso aí, falou!